Música Vamos para o atleta do corner azul, Edgar Domingues da Silva é o nome, CT Garuda Grace, MR Trainer 07 Ele tem 1m69, tem 3 lutas e 3 vitórias, ele nasceu em Ipiúna, o treinador é o Lazzarini É isso aí, já começou pegada essa luta, é um embate de 60kg, os atletas são rápidos E aí para você se familiarizar melhor, no corner vermelho é o Leo Miniman que acabou de aplicar essa queda Do corner azul, Edgar Domingues Vamos lá Muito duro o Leo Miniman E ao mesmo tempo o Edgar, são dois atletas invictos, os dois atletas são invictos Uma bela de uma luta O embaixo está bem pegado Vamos lá O Edgar tem uma envergadura maior Eita, vai cair, vai cair A gente vê que o Edgar tem uma envergadura maior Porém o Leo Miniman, ele parece mais forte, né Mas que sequência que o Leo Miniman pegou agora, hein Com certeza o Edgar sentiu, hein Uma esmoquetada do caramba, e eles estão entrando na trocação franca de mão Os dois atletas Boa projeção aí do Leo Miniman, hein Lembrando aí que agora são cinco rounds de dois minutos para onde descansa, galera Ainda continua sendo luta amadora, não é luta profissional Mas já é o card principal, né Olha que bela sequência do Miniman, pegou de mão, mas não derrubou Salvo pelo gonga aí o Edgar Domingues, hein E aí ficou na cara aí quem levou esse primeiro round, né galera Ficou na cara aí que o Leo Miniman levou com sobra esse primeiro round, né Foi mais efetivo Conectou os melhores golpes, né E levou com muita vantagem aí Eu daria até um 10x8 aí nesse primeiro round pro Leo Miniman Mesmo não tendo knockdown, ele foi muito superior Então, mas como é cinco rounds, né Eles começaram já bem agressivos Geralmente quando é luta de cinco rounds, eles começam aquele primeiro round meio que se estudando e tal Mas realmente o Leo Miniman aí começou com todo o ímpeto, pegando de mão Defendendo bons golpes aí, bons low kicks E pra mim levou com sobra esse primeiro round Vai deixando aí o comentário de vocês Quem levou, quem deixou de levar esse primeiro round A cidade que você está falando Lembrando que vereador aqui em São Paulo é o Ivan 7x7 e 1x21, hein Pra fortalecer nosso esporte aí Qualquer luta em pé Luta agarrada, o Ivan tá fortalecendo junto com o esporte Vamos lá para o segundo round Leo Miniman, corner vermelho O Edgar, corner azul E aí sai meu doggy brother Felipe A luta tá milhão É, o Leo Miniman aí que é da CT Cobra, um CT tradicional lá de Santos De vermelho aí à esquerda de vocês Versus o Edgar Tem uns golpes muito bonitos e muito fortes, hein doggy Postura justinha É, o Leo Miniman já levou o primeiro round, né? Como eu bem ressaltei aí, ele foi muito mais agressivo Mas nesse round o Edgar, ele entrou bem também Vamos ver Visivelmente o Edgar já tá bem cansado Apanhou bastante no primeiro round Apanhou muito mesmo Miniman conectando golpes muito duros Como essa cotovelada que acabou de sair aí Mas que pancada, hein, do Leo Miniman Entrou bonito o circular na costela aí do Miniman Mas bastante efetivo o golpe Mas, olha só, hein Você vê que o Leo Miniman, ele tem uma postura menor, né? Ele é mais baixo, mas mesmo assim ele Tá entrando tudo ali do Leo Miniman Olha que gancho Aquele gancho pra jogar o rim lá na esquina Boa luta, hein? Boa luta dos dois atletas Muito legal Os dois é invicto, viu raposo? Os dois são invictos Interessante Daí vai sair Primeira derrota de um dos dois Faz parte Olha lá E tá bem a vontade na luta o Miniman Pontua bem demais Edgar tenta se sacode como pode Mas não consegue ser efetivo até agora E ao final do segundo round Pra mim nada mudou, galera O Miniman continua Com o ímpeto Levou também esse segundo round Lógico, o Edgar deu uma melhorada boa Nesse round Mas mesmo assim o Miniman muito na frente Aí na minha opinião Daria mais um 10x9 aí pra ele Neste round E mais assim São 5 rounds, né galera O Edgar Domingues Tem todo o tempo Ainda tem 3 rounds Pra se recuperar E tentar levar essa luta aí Beleza, galera? O evento aí Só tá começando o card principal, hein? É só luta da pesada Não que as outras foram ruins As outras foram muito boas também Mas agora é o card principal Já os atletas mais experientes Que já possuem bastante lutas, né? Então Eles já tem mais experiência Vamos lá Olha, entrando É tudo lá agora, o Edgar Entrando com bastante Tipe agora, o Edgar, hein? É o Miniman É só o nome Ele luta como um gigante Ele luta como um gigante mesmo Realmente esse Miniman aí Tá surpreendendo aí Nesse combate Edgar Domingues É valente Ele tá tentando deferir Esse Stipe no rosto Pode ver que a lata dele Já tá variada Olha pra lata lá do Edgar Já tá Palavamente o Miniman Chama no rosto Muito tranquilo na luta É a trocação franca Mais um Ficou na esquema do Edgar Já que tá entrando aí Bem, né? Os golpes aí do Edgar Mas meio que sem contundência Miniman ligou a mão No modo marreta Cai pra dentro Edgar chama na bicuda Bora, Miniman responde É CTC Cobra Contra Garuda Team Muito forte o Miniman Edgar Domingues É uma luta Se manter em pé como pode Uma luta muito boa Entre esses dois atletas, hein? O Edgar Não soube usar muito A envergadura dele A favor, né? Mas tá muito bem nesse round É que o Miniman tá com muita vantagem Muito difícil o Edgar Pra virar essa luta aí Só com nocaute Na minha opinião Veio pra ganhar A luta de verdade, né, Dog? Êêêêê Bonita sequência aí De circular com o direto Aquela velha malandragem Superman punch, né? Também, né? Êêêê Final do terceiro round final de luta, galera Ah não, estão no card profissional Não, aí ainda não Porque eu também Eu também É três rounds ainda Eu anunciei errado aí pra vocês, galera A partir da próxima que é cinco, tá? Então essa luta foi de três rounds, tá? Mas aí ficou claro pra vocês, né, galera? O Léo Miniman aí levou com sobra a luta, né? Não tem nem muito debate aí O juiz tá pegando as papeletas lá, né? A Britagem Feplan Pegando as papeletas Mas ficou bem clara aí a vitória do Léo Miniman Levando a vitória lá pra Baixada Santista CTC Cobra Vamos lá, vamos E é isso aí, ó Se confirma, né? Tava na cara aí Favas contadas aí nessa luta, né? Favas contadas aí 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 Tchau.